Na semana passada eu liguei para Tico Santa Cruz para falar com ele por telefone e esclarecer um enorme ruído que houve nas redes sociais em relação ao projeto da mini-reforma eleitoral. Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer de forma clara, eu sou absolutamente contra qualquer forma de censura. Participei da Assembleia Nacional Constituinte, tenho uma vida inteira de firme informação democrática, tenho a exata compreensão que a internet é uma tribuna livre, que não pode ser regulamentada, que não pode ser controlada. Portanto, no marco civil da internet, e eu acho que toda essa polêmica servirá principalmente para esse debate que é muito maior do que a reforma eleitoral, vocês vão conhecer mais de perto a minha posição, vão conhecer o meu ponto de vista, onde eu estarei reafirmando o que estou dizendo agora. Sou contra a censura, sou absolutamente contra qualquer forma de censura. E vamos agora então tentar esclarecer esse ruído todo. O que nós estamos discutindo é a mini-reforma eleitoral, que teve como principal objetivo reduzir os gastos das campanhas eleitorais. Então houve um consenso na Câmara e no Senado para que as campanhas eleitorais, que no Brasil são multimilionárias, tivessem um custo reduzido. E uma das maneiras de reduzir o custo foi incluir no texto da mini-reforma eleitoral a proibição de que partidos políticos, partidos políticos, candidatos ou coligações, contratem empresas, vou repetir, contratem empresas para fazer campanha na internet. É basicamente isso. A lei foi, inclusive, muito mais liberal à participação do cidadão, do eleitor na internet, do que a interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral deu na eleição passada. O TSE entendia que a manifestação livre individual do internauta podia se caracterizar como propaganda eleitoral antecipada. E o que é que foi feito o Congresso? Aprovamos o artigo 36A no seu inciso 5, que diz o seguinte, vou ler para vocês. Não serão consideradas propaganda antecipada e poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive a via internet, aí vem o inciso 5º. A manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. Ou seja, além de não ter censura, a própria lei assegura aquilo que já está garantido na própria Constituição Federal, que é a livre manifestação. Portanto, espero que definitivamente esse ruído tenha esclarecido. No marco civil, vamos estar aqui, Tico, e todos que acompanham a página de Tico Santa Cruz na internet, dispostos ao bom debate, como estamos fazendo aqui, ao bom diálogo, para que nós possamos evitar aquilo que nenhum de nós queremos. Regulamentação, censura e qualquer tipo de limite de manifestação de pensamento na internet. Espero que eu tenha contribuído com esclarecimento e me coloco à disposição de vocês para continuar dialogando sobre esse e vários outros temas. Obrigado a você, Tico Santa Cruz, pela oportunidade e pelo espaço. Um abraço a todos.